Carrego drugs Quando eu viajo de norte a sul Invejosos cairão um por um Jogo eles no mapa de UDUM Vocês são posses Não passar de uma fase comum Já valei que não vai subir nenhum Faço pilha enquanto cai um por um Cometas vi na minha espaçonave Vi meus irmãos suave Tu não tava na nave Achou que apagou Mas já vendi quando olhei pro lado Tu perdido no espaço Puxando o meu braço Me implorou piedade Se tu vi que eu sou seu rei Se ajo ele agora mais cuidado com o DEM Zuei Se tu não aprendeu observa minha gente O meu duplo te afasta Carrego drugs Hoje eu soporto o vilão Você sabe que eu sou bom Sinto sempre no meu som E se for pra fortalecer o meu irmão Só com a peça sem pensar duas vezes Eu não penso duas vezes Vou que dinheiro de divulgação Faço tua grana toda em dois meses Jogues não bastam pra mim Nunca que vou tá sozinho Nunca que vão ver meu fim Teto que gira esse DEM Faz pouco fácil Puto de Nike no pé Pisando sempre em vocês Sem precisar falar inglês Essa vez que quer Caralho mano, pra dar o beat antes de cantar pô Hã? Acho que eu volto agora não é não? Não carrego Se para agora mesmo Carrego drugs Jogues bem Quando eu viajo de norte a sul Invejosos cairão com o rum Jogo eles no mapa de UDU Vocês são pãs Não passa de uma fase comum Já valeu que não vai subir nenhum Faço pilha enquanto cai um pulo Quero um cheio Dois pra minha bem Meus pães sabem Comprei balanço Meus irmãos também Netinho só vem Pois estou em mim Vou lembrar no fim Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica Fica bem Fica bem Sempre por número um Fica